Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais um exercício de equação com intervalos abertos. Qual é o possível número de raiz da equação x⁶ menos 6x menos 3 no intervalo aberto menos 1 e 2? Então vamos fazer, vou pegar o menos 1, é menos 1, p de menos 1 é igual a x⁶ menos 6x menos 3 que é igual a 0. P vai ser menos 1, então vai ficar menos 1 elevado a 6⁶ menos 6 elevado 6x, então 1 elevado a 6 vezes menos 1 menos 3 que é igual a 0. Menos 1, que é igual, base ligativa expoente par vai me dar um número positivo, então vai dar 1. Menos com menos vai dar mais, 6 vezes 1 é 6, menos 3 que é igual a 0. Então o p de menos 1 é igual a 6 mais 1 é 7, 7 menos 3 é igual a 0. 7 tira 3, vai ficar 4. Então o p de menos 1 é 4. E para o p, valendo 2, p2 vai ficar, é x⁶ menos 6x menos 3 que é igual a 0. Então o p de 2 vai ser igual, aqui é 2, 2 elevado a 6 menos 6 vezes 2 menos 6. Então o p de menos 1 é 2 vezes 2, que é igual a 0. Então o p de 2 vai ser igual a 2 elevado a 6. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8, vezes 2, vezes 2, 8, 8, 8, 8, 8, 64. Menos 6 vezes 2, 12, menos 3. Então o p de 2 vai ser igual a 64, menos 12, menos 3, menos 15. Então o p de 2 vai ser igual a 64, menos 15, que vai dar 49. Bom, vamos fazer a observação aqui. O grau da equação, o grau da equação é 6. Sendo assim, podemos dizer que no intervalo, aberto, menos 1 e 2, não possui, não possui, não possui, raízes, raízes, nesse intervalo, ou pode, possui, possui, raízes, 3, 2, 4, ou 6, não possui, raízes, pares, 5, ou 6, não possui, raízes, 2, 4, ou 6, não possui, raízes, Então, o P de menos 1 é 4 e o P de 2 é igual a 49, tanto 4 é positivo quanto 49, então possui o mesmo sinal, ok? Ok, mais 1, solução, para que valores de K a equação 2x³ mais x² mais 2x mais K é igual a 0, possui um número ímpar de raiz no intervalo menos 1 e 1. Eu vou primeiro fazer o P para menos 1, que vai ser igual a 2x³ mais x² mais 2x mais K. Então, o P de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 ao cubo mais menos 1 elevado ao quadrado mais 2 elevado a menos 1 mais K. Então, o P de menos 1 vai ser igual a base negativa expoente ímpar vai dar um número negativo, então menos 1. Base negativa expoente par vai dar um número positivo, mais 1. Mais com menos 1, menos, mais K. Então, o P de menos 1 é igual a mais com menos Z menos, é mais 1 menos 2 mais K. Então, vai ficar juntando aqui, vai ficar menos 2 menos 2, 1 mais 1 menos 4 mais K, que é igual a 0. Aqui, dá para juntar 4, tira 1, fica menos 3 mais K, que é igual a 0. Logo, K, o 3 vem para K, vai ficar positivo. Então, o K vai ser igual a 3. Vou fazer agora para, valendo 1, P valendo 1, 2 vezes 1 ao cubo mais 1 elevado ao quadrado mais 2 vezes 1 mais K. 1 elevado ao cubo é 1, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, mais K, que é igual a 0. 4, 5, então, 5 mais K, que é igual a 0. Logo, K é igual a menos 5. Vimos aqui que o P de 1, o P de menos 1, vezes o P de 1 é menor que 0. Então, aqui ficou menos 3 mais K, que multiplica 5 mais K, que é menor que 0. Resolvendo aqui, eu já resolvi que deu o valor de K, aqui eu já dei o valor de K. Vamos fazer o quadro de sinais. Bom, e 3 aqui. Aqui não diz que é menor? Então, para o K, valendo menos 3 mais K, menos 3 mais K, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. E aqui, 5 mais K, aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é negativo. O produto deles, menos 3 mais K, 5 mais K, menos com menos vai dar mais, mais, menos com mais, aí dá menos, mais com mais, dá mais, aqui é menor. Se aqui é menor, eu vou pegar a parte negativa, ok? Qual que é a parte negativa? Esta, essa é a parte negativa, então vai ser esse pedaço. Então, a resposta vai de onde? O K vai de menos 5 até o 3, ok? Ok, pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!